Música Google+, libera páginas de empresas e Fedora chega a versão 16. Veja os destaques dessa terça-feira agora no Emasters Report. Cerca de 100 dias depois do seu lançamento, o Google+, anunciou ontem que marcas, empresas e organizações agora podem criar suas páginas na rede social. Na verdade, qualquer pessoa pode criar uma página sobre qualquer assunto. Diferente do Facebook, o Google não vai lucrar com anúncios nas Google+, Pages, mas elas estarão fortemente integradas com seus outros produtos. Quando usar a busca do Google, por exemplo, se o usuário digitar mais na frente do nome de uma empresa, será automaticamente direcionado para a página daquela marca na rede social. E por falar em Google+, a integração do Reader à rede social causou muito burburinho entre os usuários. Alguns gostaram da novidade, outros não. E entre o grupo que não aprovou a decisão do Google está o programador Francis Cleary, que, inconformado, decidiu criar um clone do Reader. Chamado de Hive-Minded, o novo leitor de feeds terá todos os recursos do antigo Google Reader. E, além disso, os próprios usuários vão garimpar os conteúdos e recomendar a outras pessoas. Provocador, Cleary postou em seu blog que o sistema de login e de compartilhamento será integrado ao Facebook. O site, que ainda não está disponível para o público, deve ser liberado até o final de dezembro. Na corrida contra a concorrência do Kindle Fire, a livraria norte-americana Barnes & Noble lançou o Nuke Tablet. O gadget vem com o tradicional acervo da livraria, uma parceria com a Netflix e com o Hulu Plus, além de um novo serviço de armazenamento na nuvem. Em comparação com o Kindle Fire, o Nuke Tablet traz o dobro de memória RAM e espaço interno de 16 GB para armazenamento, incluindo um slot de expansão para cartão microSD, o que permite aumentar a memória do tablet com cartão de 32 GB. O Nuke tem tela de 7 polegadas com tecnologia IPS e bateria com duração entre 9 horas e 11 horas e meia, dependendo da utilização. O aparelho será vendido por 250 dólares. Um estudo da Web Marketing 123, do mês de novembro, revelou que a grande maioria dos profissionais de marketing digital dos Estados Unidos conseguem gerar a maior parte de seus leads online através do SEO. Os dados da pesquisa apontam anúncios pay-per-click como o segundo maior gerador de leads e mídias sociais na sequência. Dentre os principais objetivos dos programas de marketing digital, a geração de leads online foi apontada como o mais importante pelos profissionais, seguido pela geração de vendas, desenvolvimento de consciência sobre a marca e geração de tráfego. Embora a geração de tráfego não tenha se revelado como o objetivo mais importante entre os profissionais, 74% deles afirmam utilizá-lo como medida do sucesso de campanhas. Foi lançado hoje o Fedora 16. A nova versão do sistema operacional traz diversas inovações consolidadas durante o ciclo de desenvolvimento semestral, entre elas o Elos Conductor, uma interface web para gerenciamento de instâncias de computação em nuvem, um aprimoramento no gerenciamento de serviços do sistema pelo Systemd e o uso de dispositivos USB via rede. O Fedora 16 ainda conta com versões atualizadas dos principais componentes do sistema operacional, ambientes de trabalho e linguagem de programação, como o Gnome 3.2, KDE 4.7, Perl 5.14 e Group 2. Você pode ver todas as mudanças e baixar a nova versão no projeto fedora.org. O Emacios Reports de hoje fica por aqui. Até amanhã!